Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Dogão e o gameplay de hoje é uma das series que está fazendo bastante sucesso, o Stranger Things. E eu tenho certeza que a galera que está acompanhando a série está se ruando de raiva porque a terceira temporada vai vim sair em 2019. E é isso, vamos começar o jogo aqui e ver como é que ele funciona. Aí a gente começa com o Hopper, o delegado, né? A gente atendeu o telefone, eu não entendo muito bem o inglês, mas eu acho que dá para desenrolar. Quatro crianças, um filho perdido, não sei o que. Deve ser para encontrar as crianças. Se o jogo for baseado no série A, dá para desenrolar. Vamos aqui. Chapítulo 1. Garotos perdidos. Deve ser isso em inglês. Dequei card. Ah, peguei uma chave aqui. Deve ser para abrir essa porta. Dinheiro, dinheiro. Baú. Outra chave. Mapa. Nada. Hapeta de HP cheio. TV. Nada. Relógio de 5 horas. Acho que já tem mais nada para quebrar aqui não. Telefone. Chave para abrir aqui. Deve ter que bater nesses caras aqui, né? Deixa eu ver. É isso mesmo. Quebrar essas paradas aqui. A gente tem que entrar ali e quero ver se tem alguma coisa por aqui. É isso mesmo. Olha. Tem grana. No way. Não dá para entrar. Nós vamos lá para cima agora. Blasers. Vamos lá. Segurança. Não dá para passar ali. Se dá para quebrar aqui... Uma chave. Não tem nenhuma ainda. Deve ser por aqui para pegar a chave. Depois dá para o primeiro laser. Bota mais três. Quebrar esse jogo aqui. Mais laser Matou esse cara aqui Matou ainda que mais chique aqui Acho que é braço HP cheio Vamos ver o que tem mais por aqui Vou botar logo tudo aqui pra cá pegar as moedas HP nem precisa Baú Opa, uma chave Deve ser pra abrir aquela porta lá da frente Vamos lá ver se é isso Dá pra abrir essa porta agora É essa mesmo Detonou esse cara Detonou esse outro aqui Que ele tá com uma arma Tá bom se dá pra pegar Dá pra quebrar aqui Tá vendo é bem parecida É recomendado viu Recomendo muito É legal Eu tô gostando dele Tá meio complicado porque é em inglês mas dá pra desenrolar Agora como é que eu vou quebrar isso aqui Acho que de um jeito Deixa eu ver O que é que tem que ir por baixo Acho que não é isso tudo Tem que pegar a moeda Não quebrei isso Essa porta Tô sem chave Não dá Tem que ser pelo outro lado E agora já tô preso Ah Só que o detonante aqui E o do outro lado Aqui deve ter uma chave né Não é possível É uma chave Um lado Pronto agora Eu abro essa porta ou aquela outra? Aquela outra Não abro também Tem que ficar alguma porta pra trás? Será? Aqui 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 O cara aqui tem que detonar ele Imune O cara é bombado véi Sai fora véi, me prendeu no canto, como é que sai agora? Já era, não tem mais como sair daqui não. Me prendeu, caramba véi, sai de brincadeira, agora eu já sei, peraí vim, vim pra cá ver se eu consegui detonar o raio aqui, cortei ele no raio, pronto ó, sabia que ele não tinha um peito de arco. O que você está fazendo aqui, criança? Olha o cara deixou um negócio aqui, será que é as pedras de estilingue? Estilingue? O que eu estou ficando aqui é? Ah, vai para ir com ele ó. Vê se ele quebra aqui? Ah, baladeira véi, como é que usa? Estou sem chave ainda. Ah, já sei, deve ser para detonar do outro lado ó, isso aqui. É isso mesmo véi, tem uma parte lá em cima que ficou dessa forma. Já dá para detonar com a baladeira. Foi lá em cima, foi aqui ó. Ah, garoto. Vamos trocar agora, para não gastar... Cadê? Trocar pelo rock. Para não gastar as pedras da baladeira. Vai que eu preciso depois. Opa, tem mais um filho. Ah, garoto. Tem que chamar ele para vir para cá. Deattar o rock. Vou trocar o rock. Toma! Caramba, esse jogo é irado véi. Vai existir antes, hein? Trocar tudo pelo rock. Tô sem chave e agora eu tenho que pegar aqui. Como é que eu vou fazer pra passar aqui pro outro lado? Ah, tem que ser com a baladeira. Certeza. Ah, garoto. De novo tem que ser com a baladeira aqui, né? E agora como é que eu vou matar esses caras? Ah, já tem uma ideia aqui. Eita, teve que levar a Dulce. Agora como é que eu vou matar o outro? Eu também já tenho uma ideia aqui de como é que eu vou matar. Só chamar ele pra cá. Vem. Não é bombado? Quero ver. Vem peito de aço. Vixe. Vacilei. Putz, velho. Vem, vem. Vem pro cheiro do queijo. Ah, não acredito não. Que vacilo, meu irmão. Vai beber dessa parte aqui. Vai beber dessa parte aqui. Vem. Vem. Agora eu não vacilo mais. Não vai ficar aqui, ó. Agora eu não vacilo mais nesse não. É, não vou vacilar mais não. Vou matar cada aqui mesmo. Então, estamos duas. Então, vamos ter que trocar aqui pelo Hopper. Apoca. Peguei uma chave. Apoca! No meu lado. Opa! Apoca! Caio! Da canal, raio azul! Apoca. Caio! Vou pegar aqui o Lucas. Omebaladeira. Vixe! Foi o meu bateu. o vermelho, ó, primeiro, detonei primeiro, terceiro, detonar logo assim aqui, e agora tem um lugar aqui que ficou faltando, olha, deixa eu detonar só esse aqui, ficou faltando entrar na porta, esse aqui em cima, agora eu tô com a chave, tráfego pelo hopper, não vai gastar as pedras da baladeira, tem que ir, sempre pede, né, tem que chamar o cara ali pro cheiro do queijo, ó, o cheiro já vai, já foi, não precisei chamar, o que é o segundo, ainda, o quarto, tá faltando o segundo aí, o segundo é lá naquela parede que me febre, o que foi aqui, ou nada, E aí 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 eu tô sem chave porra, eu vou rimar, ah que abaladeira velho, ó, olha aí Tava vacilando, tá aqui o seguindo, pera pra ter respeito e esparretendo, o problema não deu tudo certo, agora vamos ver o que que tem ali atrás daqueles raios, é ali embaixo né, agora vamos achando que eu não descobri como é que quebra isso e o sentista é louco menino, como é que eu vou detonar ele eita agora o campo de força, agora como é que acerta? Será que desativa o campo de força se eu atirar aqui? Não é nem desativa Tem que ter alguma coisa Vamos ver se o Hopper Ah, só dá pra acertar só na porrada Ficou puto velho, agora ó Não, não era aí não Ficou puto velho Viu o Hopper Porrada nesse nego Pronto Pronto Como é do não Ah, o laboratório do Hopper Laboratório Hopper Você encontrou um app Coloque Coloque Todos os outros E Lugar Não sei o que Onde estão Seus amigos? Eu não sei Eu me separei depois É Algum coisinha Talvez a irmã de Mike saiba Não sei Não sei Não sei Ah, acho que tem que perder o tamanho do Mike Pô Não sei Não sei Não sei VHS VHS Chiste aqueles links Será que dá pra... Dá pra andar não Não é preto não É agora Onde é que eu vou encontrar a irmã de Mike Tem que sair da casa. Tem que sair do laboratório. Bom galera, eu vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, deixe teu like, compartilha, se inscreva. Eu vou fazer a continuação dessa série aqui de Stranger Things, achei esse jogo muito massa. E até o próximo vídeo, valeu galera!